Se fala que ama, eu tô mentindo, menina Eu sou artista, focada e capacitada É que taca forte nas mãos E hoje eu sofri por amor Mas não sofro mais agora O 2-1-2-5 exalando o corpo do pai Exalando o corpo do pai Do pai Hoje pode te pedir na minha cama Joga essa roveta na minha direção, piranha Sabe que é certo, tu ou tá gostando é na broma E no outro dia liga e fala que me ama Pode te pedir na minha cama Joga essa roveta na minha direção, piranha Sabe que é certo, tu ou tá gostando é na broma E no outro dia liga e fala que me ama Pode te pedir na minha cama Joga essa roveta na minha direção, piranha Sabe que é certo tu voltar de pé na pampa E no outro dia liga e fala que me ama Me fala que ama, eu tô mentindo, menina Eu sou artista, bocada e capacitada E taca pote nas mãos e eu já sofri por amor Mas não sofro mais agora O 2-1-2-bip, exalando o corpo do pai Exalando o corpo do pai Do pai O 2-1-2-bip, exalando o corpo do pai Do pai Do pai Sabe que é certo tu voltar de pé na pampa